Pensei assim, não vou filmar, né? Mas é que a vida é como ela é. Lá veio as coisas dos meus cachorros ontem. Daí botei pra novarar lá fora, mas veio uma chuva, daí tive que colocar tudo aqui pra secar. Mas a chuva já saiu, vou esperar a filmada, hein? Tá meio corrido, esses dias não trabalham? Então eu tô... Tenho feito menos vídeo. Mas olha aqui, a bela da vez. O de Gésia Kini. Linda, né, gente? Olha só. Eu amo essa planta. E ela não abriu ainda, ela vai abrir mais, ela fica mais bonita. Como eu digo sempre, tem uma coisinha florida. Essa valquiriana, gente, é linda. Hum, e eu descobri uma coisa. Eu tive uma falha nos meus registros e fui conferir. Tinha um tempo atrás, eu tava falando, tinha uma valquiriana, vê que foi que eu mostro que tá lá na frente. Eu falei que ela é a Ayrton Senna, que é uma de uma forma bem bonita. E eu achei a Ayrton Senna de verdade. Que até eu fui registrar, procurar nos meus registros, eu vi que eu tava errado. Aquela planta lá é uma tipo comum. Uma planta... Digamos assim, nativa. Eu não arranquei nada da natureza, né? Mas só que assim, da onde eu comprei, falaram que ela era uma planta nativa. Então, o que eu acho que eles quiseram dizer é tipo, né? Pra você ver que às vezes você compra uma com cheio de nome e sobrenome, e não é isso. Deixa eu... Vou levar vocês até lá. Enquanto isso, vamos passeando aqui. Ah, ali. Não abriu o bobofilo. Então, alguém me pediu pra eu passar a minha rotina das adubações. Olha, eu adubo... Agora eu diminuí muito o adubo, né? Mas não parei no inverno. Eu vou... Porque tem purpurata, tem plantas que continuam. E o meu arquidário tá todo vapor aqui, né? Tem... Só que eu diminuo a dosagem. Pulo... Deixa eu ver uma semana. Tô vendo que o pessoal tá comentando aí no Tioar, que é maravilhoso esse adubo. Mas eu, como eu tenho muito adubo ainda, tô com Ciacrop e Peters, eu tô alternando Ciacrop e Peters, Ciacrop e Peters. Então, não tenho segredo nenhum no adubação, sabe? Ou melhor, o meu segredo é passar muito pouco. Muito pouco. Sabe? Eu boto um terço do que é sugerido. E esses adubos eu não tenho problema. O Peters eu já tive de errar um pouco na dose. Né? Mas por isso que eu boto assim... Eu até me engano. Tanto que eu tenho... Em 2018... Foi que eu comprei o... O... O Peters 2020 numa feira em Joinville. E eu ainda tenho até hoje, tá cheio. Ó, essa aqui, ó. Que eu tava falando lá no começo do vídeo da Ayrton Senna. Eu tô errado isso aqui. Ela não é Ayrton Senna. Ela é uma tipo comum. Tá? Me venderam como planta nativa numa orquidária. E é aqui... Aqui que tá a Ayrton Senna de verdade. E eu lembro que quando... Que eu ganhei essa planta. Eu não gostei muito dela porque ela tava cheia de pinta. Sabe? E ela nunca floresceu. Tá aqui, ó. Olha lá. A Ayrton Senna de verdade. 2016. Tá? Então aqui ela depois eu vou ter que até arrumar. Que é legal de saber que é uma planta comum. E eu gostei muito. É. Ó, o tamanho da... Ela já tá acabando a floração dela. O tamanho. A cor. A forma. Também achei que ficou bonita. Ela já tá meio desmantelada aqui porque já veio pra cá. Já pegou suva. Tá afinal de floração. Né? Tem esses detalhes. Né? Essa aqui que eu gosto de ver ela no Senna de Pinho, ó. Essa aqui eu também comprei na filha do Joinville. Em... 2017. Essa aqui em 2016. Essa aqui... Tomara que ela floresce ano que vem. Tem umas que demoram muito pra florescer. Porque nem aquela lá de trás, ó. A minha primeira valquina. Tá lá. Tá gigante. Tá pulando. Tá bicha velha. Mas ela não dá flor. Tá num lugar mais alto. Né? Pra... Que tenha... Que floresça bem. Tudo. Não dá. É... Sei lá. É natureza, né? Aqui é o legal da... Das... Das orquídeas. O exercício da paciência. Aqui já tem umas nobilhows. Você sabe, ó. Isso aqui eu acho que é nobilh. Mas ela já tá registrando com o valquiriano. Deixa eu só ver. Não, não. Tá como nobilh. Ela devia estar em outro lugar. Tem que até arrumar aquela etiqueta que já tá saindo. Ó. Essa aqui eu comprei quatro. Igual. Só um sobreviveu. É uma cerulha, tipo... Não vale a pena comprar muito pequena, não. Tô apelando um tronquinho, raizada, mas não rolou. Tava na eratia, coitada ainda, né? Essas menorzinhas tem que ficar cuidando. Os bebezinhos. Hoje, teoricamente, trabalho só até o meio-dia. Agora dei uma intervalada, porque... Eu tava resolvendo uma questão do meu computador lá. Eu resolvi, entre aspas. Onde você acredita que eu precisava resolver uma coisa muito rápido. Meu computador novo estragou. Peguei o... O meia-boca travou. E o velho não ligava. Você acredita? Assim, quando você... Eu não conseguia carregar um arquivo. E se eu contasse pra alguém, assim... Iam dizer que eu tava mentindo que eu tava enrolando. Tudo pronto. Eu não conseguia enviar. Mas depois de muito custo, eu conseguia enviar. Tecnologia é isso, né? Mas hoje já... Me resolve. Pensei em computador agora cedo. O outro foi pra arrumar. Tudo certo. O tempo, ó. Como é que tá? Se eu não firmar, vou deixar minhas roupas secando lá. Como é que ela seca rápido também? Como é que tá o meu produtinho aqui? Tá vindo. Tá vendo lá? Não sei se vai aparecer. Venciclia. Seideli. Nossa, plantou nem só uma manda... Flor, né? É, só uma. Eu vou adianto que mande, né? Tão aqui trabalhando. Bonitas. Não, eu tô plantando uma orquídea. Eu nem sei o que que é. Sabe aquelas orquídeas que caiu na viagem? Não, não tem. Ah, minha família vai começar... Vai ser uma chaca lá no interior. Lá em Nati. Que... É da família, né? Daí agora a gente vai construir lá. Meus irmãos vão construir. E eu vou entrar com a parte da jardinagem. Agora tem muita planta daqui que eu... Eu vou plantar IP agora só pra plantar pra cultivar orquídea. Nossa, vai virar um paraíso aquilo. O meu irmão tem bom gosto, assim, pra... Pra construir e... Assim. E vai ficar uma coisa bem bonita. Bem bonita. E vou ter mais um lugar pra fazer vídeo pra vocês. Agora a gente vai só... Eles só vão construir um rancho lá. Uma coisa simples. Já tá... Dei o meu orquidário lá de Irati. Um deles vai virar um parreiral. Um deles vamos levar lá pra Chancra. Muito legal. Tem notícias boas. Então eu terei mais um lugar pra... E daí tem bastante orquídea que tá aí na Irati. Não, bastante. Tem algumas orquídeas que estão na Irati. Eu quero ver o que dá pra cultivar em pleno sol. E vou levar pra lá. E a parte que a gente pegou é um descampadão, assim, sabe? Onde... Quer? Criam um cavalo lá. Que isso é da minha família, desde o meu bisavô, sabe? Mas só que... A gente não tava usando, né? A gente vai... Pegou essa parte agora lá. E daí é ruim que não tem nada plantado. Mas é bom que daí eu possa construir o jardim como eu quiser, né? E quero plantar IP, quero plantar cerejeira, quero plantar limão. Vou me divertir bastante. E muito planta... Olha aqui, que legal. Essas plantas aqui... Estão tudo doentes quando eu cheguei pra cá, sabe? Deixei ele num canto, pensando o que que vai dar. Vou morrer, ó. Soltando flor. Então eu tenho que cuidar das bichinhas. E essa aqui era a última, que eu já tava querendo jogar. Ela tinha achado lá num canto, bem longe. Já vi que tá saindo flor, gente. Ainda tá aqui separada, né? Mas eu tô achando que todas as que... Elas vieram com essa cara, as que estavam com cara de doente. Todos os botos novos. Deu pra ser fungicida, tudo, né? E daí todos os botos novos já tão saindo mais limpos. E tão crescendo, tão desenvolvendo. Não adianta o arquivo, já é uma coisa muito resistente. Demais. Tinha a impressão que é super frágil, mas nada. As bichas são fortes. Ah, ali já me passaram aí. Já tenho aqui agora final de semana até. Obrigado pra quem passou. Se me engano, foi a diva. Teve mais pessoas, mas uma das vezes eu sei que foi a diva. E daí eu vou botar etiqueta. Esse sapatinho aqui que eu queria que florescesse. Comprei uma floricultura pra ter casa, que eles nem... Eu tava jogado num canto quando acaba a flor, né? Vai, Nati. Gente, o que é isso? Acho que é isto. Aqui a lúdia que eu mostrei pra vocês ontem, né? Ela tá saindo botãozinhos. Tipo, agora é uma fábrica. Não para de botão. É botão, atrás e botão. Aqui, ó. Essas bonitinhas. Mas eu confesso que eu tô curioso pra ver. Então eu vou jogar na internet pra ver como é que é a floração de serbida. Bobofilo, ambrosia. Bobrosia, não sei. Então tá bom. Aqui tem mais essa tônica aqui que tá pra florescer. E encerrando, pode começar com esta maravilha. Então se você quiser deixar um like, senão já sabe o destino, né? Tchau. Tchau. Tchau.